Fala galera, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês este Porsche 356 Speedster que veio pra fazer toda a confecção da capota completa pra ficar realmente show de bola. É isso aí, vejam só como o carro chegou pra nós fazermos a confecção completa de toda a capota. A capota tava bem feia, com pontos de furos, né? Toda manchada, olha só, dá uma olhada como fica acabando com o carro porque a capota realmente é a alma do conversível, né? É a capota completa. E nós fizemos toda a confecção da lona externa, o envelope de cobertura todo modelado no carro porque capota é assim, tem que ser feito sob medida pra ficar perfeita. É igual no costureiro, né? Vestir uma roupa e ela fica bem ajustadinha, bem bacana. Dá uma olhada só nessa capota. Confecção da lona em canvas, tecido especial. É um tecido mais fosco, bem forte e olha só, uma cor meio areia, puxando pro marrom, pro bege aí. Muito legal pra combinar com o interior que ele é meio caramelo e esse cinza do carro que ficou espetacular. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e olha só que bacana, pessoal. Fazendo a confecção de outras capotas também, olha só o XR3, nós estamos modelando aqui. Beleza, Will? Beleza, Shazam? Nós estamos confeccionando as capotas, agora vai fazer o visor, né? Esse é o XR3, show de bola. E capota é assim, vai amarelando o visor, vai estragando, com o tempo ela vai encolhendo, às vezes vai abrindo costuras. Isso faz parte e chega uma hora que tem que refazer pra ficar bonitão, igual esse Porsche 356 Speedster. Então, pra vocês agora, o vídeo do Porsche. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.